Olha, trazer informação para você de vacinação, a Fundação Municipal de Saúde anunciou mais uma semana de realização de drive-thru para a população que precisa tomar alguma das doses contra a Covid-19. Enfrentar fila não tem sido problema para a dona Maria de Nazaré, que procurou um dos drives para tomar a terceira dose. É importante para a gente se proteger, né? Porque do jeito que está a pandemia, a gente tem mais que tomar a vacina, né? Que é para ficar livre dessa doença. O cronograma de vacinação contra a Covid-19 continua na capital. Até sexta-feira, cinco postos drive-thru estarão disponíveis. Terminal Buenos Aires, Céu Norte, Zoo Botânico, Livramento e Parque Piauí, das nove da manhã às cinco da tarde. Quem pode se vacinar são pessoas a partir dos 12 anos de idade que não tomaram a primeira dose. Pessoas que precisam tomar a segunda dose da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Da Pfizer, é preciso respeitar o intervalo mínimo entre as doses de três semanas. AstraZeneca e Coronavac, o intervalo mínimo de quatro semanas. Quem precisa tomar a dose de reforço deve seguir o intervalo mínimo de quatro meses da última dose. E os imunossuprimidos com o intervalo de 28 dias da última dose. Essa semana, novamente, o cronograma está estendido, tanto para aquele público que ainda não tomou a primeira dose. A gente ainda tem alguns adolescentes, alguns jovens que ainda não tomaram a primeira dose. Então, a vacina é voltada para esse público. Também para aquelas pessoas que já estão no prazo de receber a segunda dose. E também estamos ofertando a dose de reforço. Tanto para aquelas pessoas que foram vacinadas com Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca, que agora o reforço é com quatro meses após a segunda dose. Como também está sendo ofertado através de agendamento para aquelas pessoas que tomaram a dose única de Janssen. Mesmo com a facilidade para se vacinar contra a Covid-19, é preciso ficar atento, porque nem todo mundo pode fazer isso agora. As pessoas que estão com sintomas gripais e é chegada a hora, de acordo com o seu calendário, para tomar a vacina contra a Covid-19, a recomendação é adiar. Ou seja, não comparecer aos postos drive-thru e nem agendar pelo site VacinaJá. A imunização só deve acontecer com o quadro de saúde normalizado. E haverá vacinas disponíveis para quem não tem condições de se proteger contra a Covid neste momento. Essa orientação é dada para todas as vacinas, independente de qual vacina você tome, se é Covid ou vacina de rotina. A orientação é que aguarde não estar mais apresentando sintomas gripais, para só então se dirigir a um ponto de vacinação, para que esses sintomas não se confundam com uma possível reação adversa. A Fundação Municipal de Saúde disponibiliza atendimento para quadros de síndromes gripais e centro de testagem para a Covid. Esse centro é somente para essas pessoas. Quem não está com sintomas não devem se dirigir a esses pontos para não estarem se expondo. Então, quem está apresentando sintoma gripal vai ser testado nos centros de testagem. Por enquanto, ainda continua por demanda livre. É só se dirigir a um dos centros de testagem. Ao ser testado, aquelas pessoas que testarem positivo serão direcionadas para as UBS Fast Track, aquelas que estão atendendo as pessoas com sintomas gripais. E está sendo disponibilizado, a partir desta segunda, mais um centro de testagem de Covid-19 em Teresina. O novo local vai funcionar no Clube dos 100, na Avenida Marechal Juarez Távora, no Parque Piauí, Zona Sul. Agora são cinco pontos distribuídos pela capital. Vamos lembrar, portanto, os locais em que você pode se direcionar, se dirigir para fazer a testagem em Teresina. Coloca na tela, por favor. Para quem quer sair com um teste positivo, desculpa, deixa eu dar primeiro aqui os endereços, antes de dizer o que você deve fazer depois da testagem. Na Zona Sul, Clube dos 100, onde nós anunciamos, Marechal Juarez Távora 1070, Parque Piauí, e também no Centro Universitário Santo Agostinho, na Avenida Professor Walter Alencar, número 665, São Pedro. Na Zona Sudeste, no Ginásio Edmilson Jorge, que fica na quadra 151, com Joaquim Nelson no Disseu I. Na Zona Norte, você procura o Clube do Servidor Municipal, que fica na rua Minas Gerais, número 1049, Matadouro, próximo ali ao aeroporto, ao Teatro do Boi. Na Zona Leste, o Sintuf, que fica na Avenida Universitária, número 661, no bairro Ininga. Esses são os pontos para você fazer a testagem para a Covid-19, você está sentindo sintomas, e aí você já testa para saber se é uma gripe comum ou se é a Covid, para receber os cuidados necessários. E para quem sair com o teste positivo para a Covid-19, deve procurar atendimento em uma dessas seis unidades básicas de saúde que estão abertas das 7 horas da manhã até as 9 horas durante todos os dias da semana. Você pode procurar aí, portanto, as unidades básicas de saúde, atendimento Covid todos os dias da semana. Olha aí, o BS Real Copagre, que fica na rua Soltero Vaz da Silveira, telefone 321-577-38. Você pode procurar também a UBS do Planalto Uruguai, na Avenida 1, no Conjunto Planalto Uruguai, no bairro Vale Quem Tem. Telefone aí no seu vídeo. Pode procurar também a UBS Taquari, na Rua Engenheiro Ribamar Machado, sem número, também no Vale Quem Tem. A UBS Parque Piauí, na quadra 26, lá no conjunto de mesmo nome. Tem também a UBS Hugo Prado, que fica na Avenida Mestre Dezinho, sem número, no Hugo Prado, que fica na região do Morada Nova. A UBS Gurupi, que fica na Rua Coração de Maria, número 616171, no bairro Gurupi. Número de telefone aí, caso você queira também alguma informação adicional. Lembrando que essas UBS estão funcionando todos os dias da semana, incluindo final de semana e feriado, justamente para atender a essa grande, enorme demanda gerada de pessoas com sintomas gripais, que se confundem com sintomas também da Covid-19. Então, afim.